Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Estamos em sede de discussão do Orçamento de Estado de 2020 na especialidade e registamos e valorizamos o facto de se tratar do primeiro orçamento desta legislatura. Mas não deixa de ser o quinto orçamento do Governo que o Sr. integra. E isto é um facto relevante. O Governo, em matéria de investimento público, conduziu o país a atrasos e à degradação, em alguns casos até à indigência, do serviço público de transportes. O Sr. iniciou o seu mandato de forma humilde, que também registámos, reconhecendo erros, atrasos ou omissões neste setor dos transportes, tão crucial e decisivo para a qualidade de vida no dia-a-dia dos portugueses. Pediu mesmo desculpas aos portugueses, ao contrário do seu antecessor, que insistia em dizer que estava tudo bem, agora é que é, tudo ia mudar, íamos passar a viver num novo paradigma de mobilidade, com as obras por ele preconizadas. Chegou a anunciar o início de obras que nem sequer em projeto se encontravam. Lançou várias primeiras pedras de obras sem qualquer calendarização. Anunciou concursos públicos para empreitadas de aquisição de comboios, onde nem sequer cadernos de encargos existiam. E para espanto, com tudo isto, e perplexidade de autarcas, populações demais em geral. Simultaneamente vinha a Assembleia da República, confrontado pelos deputados, crispava-se quando os deputados tentavam fiscalizar a ação do Governo e o desmentiam fazendo-o cair na realidade do dia-a-dia da vida dos portugueses. Na realidade, o Sr. Ministro trouxe uma nova forma de estar, mais dialogante, mais tolerante e nessa perspectiva saudável. Mas não basta. Digo-lhe também, Sr. Ministro, que estamos disponíveis para reconhecer o que for bem feito. Não nos caem os parentes na lama. Porque se tratam, efetivamente, como o Sr. disse no debate da Generalidade, dos nossos comboios, dos nossos barcos, dos nossos hospitais, das nossas escolas e dos nossos tribunais. Mas também cá estamos para o criticar e avaliar o que for menos bem conseguido. E nesse campo o Governo tem ajudado na sua ação. Não basta o Sr. Ministro dizer que identifica um desinvestimento de vários governos sucessivos. Não basta. Infelizmente, o Governo nesta matéria tem um vazio de 4 anos no seu currículo, no que toca a investimento em transportes. O Sr. Ministro disse bem no debate da Generalidade, este é um momento para retirar lições do passado. E por isso temos que voltar a ele. Indiretamente ao programa Ferrovia 2020, que há pouco o Sr. Ministro antecipava já atrasos, e que começou a ser gizado pelo Governo anterior de Passos Coelho, que se chamava Petitrés Mais, e que o anterior Governo, quando chegou, fez uma operação de maquilhagem e transformou em Ferrovia 2020, e o Sr. Ministro passava o seu dia a dia a dizer que o Governo anterior não lhe tinha deixado nada, o que provou que não era verdade, porque este é exatamente o mesmo programa com maquilhagem, esse programa está com um atraso brutal. Estamos no final do programa, e estão apenas concretizados 5% das obras previstas. Bem pode dizer que isto é para ir até 2023, mas deviam estar todas as obras previstas, em projeto, ser lançados concursos para obra. O que acontece é que a maioria das obras já deveriam estar concluídas, e grande parte, cerca de 50%, estão agora a lançar concursos para projeto, não para obra. Digo-me-á que existe muita burocracia, que impedia um avanço mais chéler, mas então eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, sobre este programa, que garantias vamos ter que vão ser cumpridos os prazos? Tanta burocracia. Considerando os atrasos, não estão em risco os fundos comunitários? Pergunto-lhe também. E se acha que 250 milhões de euros previstos neste Orçamento de Estado não são muito insuficientes para tanto volume de obra que se prevê ainda no programa Ferrovia 2020? E se acha plausível que as obras lançadas em 2020 se possam concretizar em dois anos? Os senhores da IP informaram-nos que uma obra de ferrovia, em média, demora sete anos. Portanto, o histórico deste Governo em matéria de investimento deixa-nos mesmo muito apreensivos e após uma análise fina dos documentos de 2016, 2017 e 2018, podemos dizer que foram neste setor apenas investidos cerca de 205 milhões de euros. Em 2019 estavam previstos 400 milhões. Até novembro passado foram apenas investidos 41 milhões de euros. O programa de investimento público nas infraestruturas devia embaraçá-los, já que propõem para 2020 o mesmo que propuseram para 2019. Em 2019 o proposto não foi realizado. Também acreditamos que não o venham a realizar em 2020. Portanto, digo mesmo que esta proposta de orçamento no âmbito do investimento público é uma espécie de fraude política. Os mapas não enganam. O que propuseram em 2019 era um crescimento de investimento público de 19%. Até novembro de 2019, na realização, esse crescimento é negativo de 1,3%. Há um decrescimento. Senhoras e senhores deputados, o investimento de 2019 e a proposta para 2020 está ao nível do investimento realizado em 2015 pelo governo de então de Passos Coelho, no primeiro ano fora da troika, debaixo de cortes violentos derivados da emergência do país. É a este nível que os senhores, ao final de quatro anos, no quinto orçamento se encontram. Senhoras e senhores deputados, porque o orçamento é um programa de escolhas e opções, essas opções também têm que ser efetuadas do lado do financiamento do Estado. E sob esse ponto de vista, fiquei também bastante perplexo e, quiçá, preocupado com as declarações do Sr. Ministro no orçamento do Estado na generalidade. Quando nos disse com honestidade que para financiar mais hospitais, os nossos hospitais, mais comboios, os nossos comboios, mais escolas, as nossas escolas, era necessário cada um contribuir de forma justa em função da sua capacidade. Não é já isto que acontece, Sr. Ministro. Eu penso que é isto que acontece. E, portanto, eu fiquei de veras preocupado porque, aparentemente, pareceu-me que o Sr. Ministro estaria a pedir mais esforço aos portugueses. Sr. Ministro, eu quero lembrá-lo que temos a proposta de orçamento de Estado com a maior carga fiscal de sempre. Proponho um aumento de 0,2 na carga fiscal, na cobrança direta, 35,1. Isto quer dizer que os portugueses vão enviar diretamente para os cofres do Estado qualquer coisa com mais 432 milhões de euros. Isto é, francamente, muito acima da média da OCDE. Portanto, diga-nos, Sr. Ministro, relativamente a esta matéria dos impostos, se o Sr. se prepara para a concretização das obras que têm em vista e por diante, se prepara para pedir maior esforço fiscal aos portugueses, ou se, pelo contrário, está a pensar anular obras que estão previstas e pensa que não vão ser concretizadas. É a questão que lhe deixo, Sr. Ministro. é a questão que lhe deixo, Sr. Ministro.